Meu nome é Júlia Morales, sou endocrinologista, formada em medicina pela UniOeste e endocrinologia pela UEL e esse mês do novembro azul, que também trata em relação à prevenção do diabetes, eu vou falar um pouquinho para vocês sobre o diabetes. Depende do tipo de diabetes. No diabetes tipo 1, que é a falência do pâncreas e não tem produção de insulina, o nível de glicose se torna muito elevado e, por esse motivo, começa a trazer sinais e sintomas. Aumento da diurese, que é a quantidade de xixi, perda de peso, provoca mais sede devido à desidratação, muito cansaço, muita fadiga e, aí sim, a gente levanta a hipótese. Pode ser um diabetes, bem provável. Já no diabetes tipo 2, é uma doença silenciosa, traiçoeira e que o diagnóstico muitas vezes é através apenas de exames de sangue. E aí, como se faz esse diagnóstico através do exame de sangue? É através da glicose de jejum, dando um nível acima de 126 ou através da curva glicêmica, que é um exame que a gente toma um líquido doce lá no laboratório, idosa, de tempo em tempo, para ver que pico que leva de açúcar e, através de um exame que se chama hemoglobina glicada, que avalia a média do nível de açúcar nos últimos três meses. Então, o conjunto disso é que faz o diagnóstico do diabetes tipo 2, que muitas vezes é silencioso e não vai dar para saber. Por isso, é importante o check-up.